Popularidade de Lula despenca e o seu governo já começa absolutamente destruído. Só das notícias das viagens do governo Lula já tem uma impopularidade imensa, porque o povo tá com a sensação exata do que tá acontecendo. E o que que tá acontecendo? Como o Lula costuma dizer, em setembro tá entrando grosso. O grosso no trabalhador e tá crescendo, e tá crescendo, e tá crescendo como? Tá crescendo porque ele viaja o mundo inteiro, fica em hotel de luxo, cinco estrelas, sete estrelas, em locais que ele não precisaria ter gasto nenhum, seja pela recepção do país que ele tá indo, seja pelo fato do Brasil já ter palácios. O Tamaraty comprou muitos palácios ali no final de Segunda Guerra, que tava tudo a preço de banana, e a gente tem várias embaixadas que tem palácios, que ficam em palácios, e que o presidente da República poderia ficar lá melhor do que qualquer outra acomodação, a não ser, claro, que o sujeito gaste aí milhões e milhões de reais, milhões e milhões de dólares, milhões e milhões de euros pra ficar nos hotéis mais luxuosos, né, do planeta Terra inteiro. Tem essas viagens, saiu agora o número, o levantamento, que nem terminou um ano, hein? Nem terminou um ano, mas só até agora o governo já gastou mais de um bilhão de reais com viagem. Só em viagem o governo já gastou mais do que o orçamento de ministério pro ano inteiro. Isso é um completo absurdo, né? Vamos lembrar, eu entrei com requerimento de auditoria, com a convocação, né, pra ministra Aniele Franco explicar por que que metade dos gastos discricionários do ministério dela é com viagem. Por que que a assessora racista dela ficou lá com o nosso dinheiro curtindo Nova York? Por que que ela foi assistir, né, jogo de futebol com o aviãozinho da FAB? Tudo isso, a exigência de explicações, aprovamos na comissão de fiscalização. E essa notícia de que os ministros do governo e o próprio Lula e a Janja, que tá aí esbanjando o nosso dinheiro, comprando bolsa de luxo e, assim, o escárnio, o tapa na nossa cara, né, o cuspe na nossa cara, é tamanho que ela vai e ainda faz questão de postar no Instagram como se ela fosse uma blogueira de luxo. A grande diferença é que tudo aquilo é com dinheiro público, não é com dinheiro privado. Que tem uma reunião do G20, só tem chefe de Estado e a Janja. Vamos lá, o Lula tem culpa de muita coisa, mas não tem culpa de ter sido eleito. Ele foi eleito e tem voto. A Janja não recebeu voto de ninguém, ninguém votou na Janja. Ninguém quer que a Janja governe nada, ninguém quer que a Janja seja ministra de nada. Nem os petistas aqui na Câmara dos Deputados, eu converso com o deputado petista, o deputado petista fala, eu queria mais é que a Janja sumisse. Eles próprios odeiam a Janja, os próprios petistas odeiam a Janja. Sabe que a Janja é mais atrapalha do que ajuda. Enquanto isso, por outro lado, a população é só imposto. Toda semana é imposto novo, imposto novo, mais imposto, aumento de imposto, imposto novo. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível para a gente espalhar. Lula hoje tem uma rejeição maior do que a sua aprovação. Há mais pessoas contra o governo Lula do que a favor do governo Lula. Hoje, se a gente tivesse uma eleição presidencial já no primeiro ano de governo, e olha que o primeiro ano de governo é o ano em que o presidente está mais popular e mais poderoso. Lula já conseguiu se inviabilizar no primeiro ano de governo. Se a eleição presidencial fosse hoje, Lula já perderia as eleições. Então eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o like, e também lembrar que nós estamos rodando toda a cidade de São Paulo. Você que é da cidade de São Paulo, que conhece alguém da cidade de São Paulo, quer que eu vá até o seu bairro, até a sua comunidade, a região ali da sua prefeitura que te governa, que te administra, quer que eu mostre em vídeos problemas absurdos que você enfrenta todos os dias aí no seu bairro, na sua comunidade, entra aí bit.ly barra mudasp, o link está na descrição. E o nosso próximo evento é na região do Butantã e de Pinheiros, então todos os bairros dessas duas regiões, você que é desse bairro, que é dessa região, entra aí no bit.ly barra mudasp27nov, que vai ser dia 27 de novembro, o link também está na descrição. Pois muito bem, a pesquisa Atlas mostrou que 45% dos brasileiros consideram o governo Lula ruim e péssimo, e 43% consideram ótimo e bom. Primeira vez nesse terceiro mandato de governo Lula que a rejeição supera a aprovação, os números estão mostrando que a população sabe exatamente o que está acontecendo, e são duas coisas muito simples que estão acontecendo. Aliás, três coisas muito simples que estão acontecendo, três coisas. A primeira coisa, o governo está gastando o nosso dinheiro, Lula está gastando o nosso dinheiro a dar com pau. Ah, mas batemos índices recorde agora de desemprego, né, batemos índices recorde aqui de gente com carteira assinada. É óbvio, você chamou mais de meio milhão de funcionários públicos, é evidente que artificialmente, num ano, você vai diminuir o número de desemprego, né, formal e vai aumentar o número de empregos formais. Agora, quem é que vai sustentar esses novos funcionários públicos? Quem é que vai pagar essa conta? Porque se você não gerou riqueza na iniciativa privada, não tem quem pague o salário do setor público. Tem muitas áreas que está faltando servidor para atender, ou na cidade de São Paulo eu vejo faltando médico, faltando professor. Agora, você contratar no governo federal, né, vamos lembrar, o servidor público federal é aquele que está mais distante de você. O servidor que está mais próximo de você é o municipal, que ele recebe metade do que recebe o servidor federal. Toda essa conta, você diminui, é óbvio que você vai diminuir, é muito fácil diminuir, né, o desemprego formal na canetada, desse jeito, chamando concurso. Agora, quem é que vai pagar pelos próximos 20, 30, 40, 50 anos o salário e a aposentadoria desses servidores? Se a gente não tem geração de riqueza, se não tem aumento de emprego na iniciativa privada, não tem quem contribua para a Previdência, não tem quem pague imposto para sustentar a máquina pública. Então, meu amigo, você está criando dívida, aí dívida é mais imposto, é mais imposto, cobra do mais pobre, porque o mais pobre paga no consumo, e ele só consegue consumir, ele não consegue investir, ele não consegue poupar, não consegue fazer nada, ele tem que sobreviver, né? Outra coisa que está acontecendo, o mais pobre está pagando mais imposto. É 92% de taxação em comprinha online, popularizou muito, né, as apostas esportivas, e você vê, né, muitas pessoas mais pobres apostando um pouquinho ali, 30, né, 50 reais as apostas esportivas, até isso aí também tributação. Na reforma tributária, a reforma tributária saiu da Câmara com um texto que proibia aumento de imposto, voltou do Senado com um texto que praticamente obriga os estados a aumentar imposto, dizendo o seguinte, olha, o que vocês arrecadarem nos próximos 4, 5 anos vai ser a referência que a gente vai ter pra compensá-los nos próximos 50 anos caso vocês tenham perda de arrecadação. O que que todos os estados vão fazer? Aumentar nos próximos 4, 5 anos, não interessa se o estado é de direito ou é de esquerda, todos vão aumentar imposto pra garantir que os seus estados tenham compensação do governo federal, o máximo possível, o teto de compensação, nos próximos 50 anos. E não é culpa dos governadores não, porque o governador ele tá com a arma na cabeça, tá falando, ó, se você não arrecadar nesses 4, 5 anos, em vez de receber repasse pra repor sua arrecadação estadual, você vai pagar pra outros estados que aumentaram o imposto. Se você não aumentar imposto, você vai pagar pelos estados que aumentaram o imposto. Esse é o incentivo que tá sendo criado pros governadores na reforma do texto do Senado. Quando eu vou ter esse texto aqui na Câmara dos Deputados, o que a condição que a gente colocou é não ter aumento de imposto. Agora vai voltar do Senado, meu amigo? Eu não voto, eu não voto esse dispositivo, não. O terceiro ponto que tá acontecendo, a roubalheira, o cabide de emprego, o saque aos cofres públicos por parte do governo petista. 6 bilhões de reais em rombo nas empresas estatais. Isso só em um ano de estrago petista. Mas isso mostra que a população está vendo o que está acontecendo. E nós vamos derrotar o PT e as esquerdas em 2026. E nós temos que derrotar o PT e as esquerdas em 2024. Que é a eleição base pra 2026. Não tenha a menor dúvida disso. Essa é uma das razões pelas quais eu sou pré-candidato a prefeito de São Paulo. Se a cidade de São Paulo cair nas mãos de um sujeito que tá alinhado com o PT e com as esquerdas, esquece. Isso nós não podemos permitir. Então, meus amigos, eu compartilho a boa notícia pra vocês de que a população tá despertando e que, ao mesmo tempo, nós precisamos trabalhar pra garantir que a população continue sabendo todos os desmandos que estão acontecendo no governo federal e no Congresso Nacional. E o meu canal tá aqui pra expor cada uma delas de maneira mais clara, simples, objetiva e didática. E é por isso que eu sempre peço tanto pra vocês deixarem o like, se inscreverem e compartilharem. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa. E vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.